Meu coração é teu Só teu pra sempre, Senhor O teu louvor é teu Só teu pra sempre, Senhor Ainda que a figueira não floreça E não se ache fruto na videira Ainda que o celeiro se esvazer Meu coração é teu Te louvarei, Senhor Eu te louvarei Te adorarei Eu te amarei Com todo o meu amor Nós te louvamos, Senhor Tu és maravilhoso Meu coração é teu Só teu pra sempre, Senhor O meu louvor é teu Só teu pra sempre, Senhor Ainda que a figueira não floreça E não se ache fruto na videira Ainda que o celeiro se esvazer Meu coração é teu Eu te louvarei, Senhor Eu te amarei Eu te amarei Eu te amarei De todo o meu amor Eu te amarei De todo o meu amor Aleluia 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 Glória a Deus Nós te amamos, Pai Porque tu merece todo louvor Toda glória Aleluia 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 Aleluia